E aí Cuba, dá um sorriso pro Fantástico. Vou mostrar pra minha irmã o presente que eu comprei pra ela. Direto do Camboja, pra minha irmã e pro meu irmão. Direto do Camboja. Olha aquilo ali. Olha o comércio se desenvolvendo aqui na região. Olha o... Olha o... Olha o... É isso aí. Olha o... Tchau, tchau. Ao fundo um batuque. Aí, ó, Cuba, a gente marcou de não pegar a bicicleta. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.